Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat Sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui no meu servidor novamente Chamado depois de tudo DayZ Ó o Fenix falando pra mim da TAB aqui pra mostrar ele Só porque ele está com bastante Murder, ele e o Cyber Os dois estão camperando lá na área 51 Numa montanha E estão matando todo mundo que passa lá E então Eu vou aqui ver como é que está a área A área nova aqui do basquete Que eu criei na pista de basquete Quero ver se está tendo muito movimento Aqui ver se tem player Tem apenas 21 players online aqui no server Não sei porque o pessoal não está logando Tanto no servidor Eu acho que encontraram algum server melhor né Sei lá Então é isso daí Deixa eu equipar aqui meus itens Bem definindo, bem devagarinho né Porque se tiver alguém A gente pega Na espreita aqui Na torre parece não tem ninguém Essa área aqui é uma das novas Que eu criei E que vai vir mais áreas novas ainda Os Os guiros estão escondidos É o retorno limpo aqui ó Deixa eu ver aqui Acho que todo mundo já passou Um dos itens De resposta acho que não faz muito tempo Aqui também não tem mais nada Esses objetos aqui foram feitos pelo Pelo Ai Pelo Brian né Tá aqui não tem nada Fênix tá achando que eu vou ir lá pra 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 51 matar eles Então é Tá tudo vazio aqui Já não tem nenhum item bom O pessoal já se equipou bem Os respawns também foram mudados Né Pra Que que são Respawns originais do Deyser Do MT Deyser É uma bosta Eu sei que tem um deles que tá aqui Agora o resto eu não sei Onde é que eu tô disposto Deixa eu descer aqui É tá tudo limpo mesmo O server foi arrumado Daí Agora não tem mais o bug do De não aparecer na lista E tava com um bug bem Filha da mãe A gente conseguiu arrumar Agora quando se põe em P Aqui aparece ele aqui na lista De De favoritos E tanto no local também Como online né E o nome do servidor O server tá com bastante coisa Bastante novidade Essa skin aqui é uma delas também A gente vai colocar Muito mais skins E mapas novos também Hoje mesmo a gente tá pra pôr Uma nova área militar E a gente tirou aquele bug Da Não sei se é da versão do MTA Sei que tem um Bug lá que Em alguns servers Não dropam uma mochila Que tava acontecendo aqui Opa Meu Deus Nossa Tava todo vesgo ali Esse mouse travando Consegui matar o cara ainda Mas tinha um nego pra lá Que eu vi Deixa eu pegar aqui As mags do cara Que loucura Não posso nem dar explicação Aqui já acontece loucuras Aí matei os dois Puta Tem mais um Onde é que tá esse cara? Lá Atrás Matei aquilo lá Não sei Ele saiu do server Ai meu Deus Que nobizão Tá Vamos pegar aqui os itens Meu Deus Não consigo nem gravar vídeo direito Meu Não quero pegar essa arma Cara Esse mouse tá todo louco Fiquei atirando No chão ali Enquanto o cara corria Vamos matar Ah Meu Deus Vamos matar nada Vamos pegar as coisas desses caras Quanta coisa De como eu tava dizendo A gente conseguiu arrumar aquele bug Agora os itens são dropados Quando as pessoas morrem E os zumbis são mortos apenas com um golpe Beleza Eu vou pegar aqui essa moto Deixa eu dar agora Não sei se espero o cara voltar aqui O que saiu Meu Deus Ah No meio do vídeo assim Tô Tô falando E parece que esse cara do nada ali Acho que vou ficar por aqui mesmo Com a motinha Ver se o patriarca O cara que saiu Volta Mas acho que ele não volta tão cedo Então O que eu posso fazer Tá Eu vou parar de gravar por aqui Se ele voltar Vou ficar um tempo esperando Eu volto a gravar E Se ele não voltar Daí eu vou aparecer em outro lugar Com a moto Sei lá Vou continuando a conversa Beleza Com vocês Até mais Fui Voltei aqui então galera Pois é Ninguém apareceu O paçoca não O patriarca não apareceu lá Que era o nome do cara né Vamos ver se não tem ninguém mais aqui Pegando itens Não tem mais ninguém Então Isso aqui é a área militar De Los Santos O campo de basquete Como muitos chamam É isso daí Espero então que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram não esqueçam então De deixar o joinha E por favor também Se inscrever no canal Infelizmente foi uma pequena ação né Apenas dois players Porque o terceiro deslogou Só que foi legal Foi uma coisa meio que imprevista Eu tava explicando pra vocês O que vem de boa E do lado apareceu os caras né Então É isso daí Até mais Vou fazer mais vídeos aqui sim Depois de tudo o DayZ Pra mostrar mais as novidades Do servidor Esse daqui foi apenas um comecinho né Mostrando um pouquinho Só as novidades Vai ter muito mais vídeo Até mais E fui